Qual o jeito certo de emitir nota do seu infoproduto? Esse é um conteúdo que gera muita, muita dúvida e os nossos clientes sempre nos perguntam, então, eu quero trazer esse vídeo aqui pra você. Talvez está começando, talvez você é infoprodutor, talvez você é coprodutor e está com essa dúvida. Esse conteúdo vai te ajudar a resolver de uma vez por aqui. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Italo Eduardo, aqui do Grupo Prima, e hoje eu quero contar pra você qual o jeito certo de emitir nota do seu infoproduto? Bora lá pra nossa pinheta, bora resolver esse conteúdo logo. Bom, a grande verdade é que nós precisamos entender aqui que existem diversas formas de infoproduto. E quando nós entendemos isso, nós vamos compreender que existem diversas formas também de emissão de nota fiscal e pra resolver esse problema. Então, nós vamos pegar aqui primeiro o exemplo de cursos, ok? Não vamos falar ainda de coprodução. Vamos supor que é um curso vendido apenas pelo infoprodutor, sem coprodução. Já já nós vamos falar dessa coprodução. Como ficaria a emissão de notas? O infoprodutor que vende curso, ele precisa emitir as notas de serviço. Se eu estou vendendo um curso, eu emito nota de serviço, então, no meu curso, ok? Essa é a lógica. Quando eu vendo e-book, eu posso fazer o registro desse produto no ISBN, porque eu tenho que fazer esse registro? Pra que eu tenha isenção de CMS. Isso ninguém te conta, essa é a verdade. Esse ponto é muito importante. Essa isenção pode te ajudar a economizar muito preço. Então, você precisa fazer esse registro, ok? Fazendo esse registro, você pode, a partir daí, ter essa isenção e você deve emitir nota de venda, porque e-book é produto. Eu sei que no universo de infoprodutos, tudo é tratado como produto. Mas, olhando para a tributação, curso é tratado como um serviço, porque você está ministrando uma aula, você está realmente ali compartilhando. Mas, quando eu olho para um e-book, nós estamos falando de um produto que a pessoa vai baixar, vai poder salvar. É assim que a legislação vai tratar. Então, é emitido uma nota de venda, uma nota de produto. São os dois modelos principais de documentos fiscais que nós temos no nosso país. Então, por isso, essa diferenciação. E isso impacta diretamente na sua tributação. Então, se você está vendendo e-book, mas emitindo nota de serviço, você está pagando mais imposto. Talvez você poderia estar economizando muito dinheiro. E você está perdendo dinheiro. Se você está vendendo curso, está emitindo nota de venda de e-book, talvez você está correndo o risco de tomar uma multa e ter que pagar impostos de forma indevida. Então, são pontos de atenção. Então, mas como eu emito essa nota? Bom, o primeiro ponto é entender aqui que nós podemos pensar em diversas possibilidades. Você pode simplesmente, supondo aí para aqueles que vendem curso, fazer a baixa do relatório, pegar o relatório lá da sua plataforma de venda e emitir essas notas diretamente na prefeitura, pelo sistema da prefeitura. Vontagem, gratuito. Você pode também fazer isso por meio de um sistema de gestão. Por exemplo, os nossos clientes utilizam um sistema de gestão que nós disponibilizamos gratuito. Esse sistema se integra com as principais plataformas de venda digital. Então, nós olhamos para essas plataformas, ele integra. Então, as vendas que é feita vem para dentro dessa plataforma e você pode fazer a emissão da nota por lá. Então, isso facilita também a tua vida. É uma hipótese. Porém, nós temos casos onde a pessoa já vende em escala. E aí, se tornaria um problema para ela. Tem que ficar emitindo nota de cada venda. Quando isso acontece, é necessário a contratação de uma ferramenta específica e especializada em emissão de nota de forma automatizada. O que é isso? Nós temos diversas no mercado. Aqui na Primer, nós temos parcerias com algumas para gerar uma economia para os nossos clientes. Então, essas ferramentas fazem a automatização. A hora que acontece a venda lá dentro da plataforma, automaticamente você pode configurar o momento certo para essa emissão automaticamente, essa nota já é disparada. Então, você já emitiu sua nota, você já não tem mais dor de cabeça e a contabilidade, no nosso caso aqui, nós agenciamos tudo isso. Então, o cliente não precisa ficar se preocupando em mandar documento fiscal, em controlar tudo isso. Então, o cliente tira essa preocupação das suas mãos. Isso serve para nota de produto e nota de curso. Porque, supondo que fosse uma nota de e-book, aqui tem que ter um ponto de atenção. Independente se você vai utilizar um sistema de automação, se você vai utilizar um sistema de gestão para emitir manualmente, você mesmo, as notas, você terá que fazer a contratação de um sistema. Diferentemente do curso onde você pode emitir através da prefeitura, a venda de e-book você precisa de um sistema programado, um sistema já detalhado e ligado à receita estadual para fazer essa emissão. Isso é muito sério, tem que tomar muito cuidado com isso para ter esse alinhamento. Então, aí vai depender do caso. Nós temos casos, como eu digo, de clientes que emitem a partir da nossa própria plataforma, porque dá para emitir os dois modelos por lá. E temos casos de clientes que nós entendemos que já não faz sentido ele emitir por ali, então ele emite pela plataforma direta. No caso 1, ele vai ter economia. E no caso 2, ele vai ter praticidade. Aí nós vamos pesar o que é mais importante para o cliente naquele momento e daí cada caso é um caso. Agora, vamos analisar como se esse produto, então, nesses mesmos casos, esse produto tivesse uma coprodução. Aqui mora um grande detalhe que talvez ninguém te conta e talvez vocês estão pagando mais impostos do que deve por não se atentar a alguns pontos. Então, vamos lá. A primeira coisa, quando nós falamos de coprodução, nós temos vídeos aqui no canal que explica a relação do infoprodutor e o coprodutor. Nós sabemos que essa relação é firmada em parceria, em um vínculo societário quase entre dois CNPJs ou entre duas partes que abrangem o mesmo produto. Essa é a função da coprodução. Não é uma mera prestação de serviço onde o infoprodutor contrata o prestador de serviço, paga um valor X para que ele desempenhe aquela função. Quando temos esse tipo de contrato, é um caso à parte que eu vou explicar lá no final do vídeo, mas não é o modelo padrão. No modelo padrão, nós temos o pagamento por percentual e nesses modelos por percentual é o famoso ganha-ganha. Um só ganha se o outro ganhar e ambos investem em tudo. Então, é uma sociedade específica naquele produto. Então, nesse caso, é possível que nós façamos o rateio do faturamento e façamos a emissão de nota fiscal de forma fracionada. Como assim? Supondo que esse produto seja 50% para cada um. Cada um dos envolvidos, um coprodutor e um infoprodutor, pode fazer a emissão de nota para 50% das vendas. Não é 50% do valor. Claro que, nesse caso, meio a meio vai ficar igual, vai dar certo. Mas, detalhe, é 50% das vendas. Cada cliente precisa receber uma única nota. Ele não vai receber uma nota de metade de um e metade de outro. Ele vai receber uma única nota. Mas, analisando, você teve lá 10 vendas. O cliente 1 vai receber uma nota do infoprodutor. O cliente 2, do coprodutor. O cliente 3, do infoprodutor. E, assim, sucessivamente, para que haja essa divisão organizada do faturamento. Então, isso fazendo, eu expliquei aqui a lógica. Você pode fazer isso de forma manual também. Utilizando-se das planilhas que as próprias plataformas oferecem. E, daí, você faz a emissão nos meios que eu já expliquei anteriormente. Mas, você pode também fazer a automação através do split de notas por meio das ferramentas de automação. Como funciona isso? Nesse caso, as duas partes envolvidas, as duas empresas, precisam contratar uma empresa de emissão de notas automatizadas. Geralmente, dizem as empresas que até podem ser empresas diferentes, mas não é recomendado. Então, eu já digo que não é bom que vocês tenham empresas diferentes. Então, vocês devem ter a mesma empresa de automação fiscal. As duas partes. Então, vocês terem a mesma empresa de automação fiscal. E, essa ferramenta fará o split de notas. Essa divisão, a própria ferramenta já fará dentro da plataforma digital. A venda 1 vai ser emitida pelo infoprodutor. A venda 2, pelo coprodutor. E ela vai fazendo esse fracionamento. E, isso facilita a sua vida e, ao mesmo tempo, te ajuda a economizar impostos. Isso é muito, muito legal. E, isso te ajuda a economizar impostos. Porque, supondo que você, infoprodutor, emitisse todas as vendas e, depois, o seu coprodutor viesse e emitisse a nota de serviço para você, vocês estariam pagando impostos. A mais estaria ocorrendo aqui uma bitributação. Porque você já emitiu nota de 100% do faturamento. E ele emitiu mais uma nota e pagou o imposto mais uma vez. Então, isso seria prejudicial para o faturamento do seu lançamento, do seu produto recorrente, seja o formato que você está atuando. Então, é muito importante entender que há essa possibilidade de fracionar essas notas, de organizar essas notas. É muito importante entender também, como eu disse, que existem, talvez, algumas exceções. Modelos de contrato, onde o coprodução recebe um valor fixo. Aí, nesse caso, sim, há uma prestação de serviço. Onde o infoprodutor vai emitir todas as notas e o coprodutor emite uma nota de prestação de serviço para o infoprodutor. Não recomendo que seja feito um contrato onde uma parte é a pessoa jurídica e outra pessoa física. Isso pode dar transtorno. Recomendo que isso seja ajustado antes do contrato. Se ajuste, abra o CNPJ, o produtor pode começar com o meio. Não tem problema. Então, dá para ajustar isso antes mesmo da venda do produto. Para que vocês não venham a ter transtorno futuro e consigam organizar toda essa tributação. Ok? Então, esses são os aspectos para a emissão de notas. São vários detalhes. É um conteúdo mais técnico, um pouco diferente do nosso canal. Mas que ajuda você a organizar a emissão de notas no seu infoproduto, no seu curso. Enfim, no seu produto digital. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Espero que ele tenha contribuído para o crescimento do seu negócio, para a organização fiscal do seu negócio. E eu espero você no nosso próximo vídeo. Ah, não se esqueça, compartilhe aí para que mais pessoas possam receber esse conteúdo. Até mais!